Vamos agora para o nosso jogo rápido. Ponder quem é melhor, animais ou seres humanos? Impossível responder. Tem alguns animais que são melhores do que seres humanos e o contrário. Você discorda, Thaís? Eu discordo 100%. 100%? Eu acho que está muito na moda dizer que a gente prefere animais a gente. Eu ainda prefiro gente. Eu não disse que eu prefiro animais a gente. Eu disse que tem alguns animais que são melhores do que alguns seres humanos. E o contrário. Você pode comparar. É claro que sim. Tem os seres humanos que são os trastes. Assim como tem ser humano que é venenoso. É isso que a gente está chamando de humanização dos animais. Você equipará-los com os homens. Eu acho que não tem comparação. E eu fico com gente. Ela fica. Ela adora gente. E, Ponder, o que você acha de gente que trata as cachorras como filhas? Acho fofo. Olha, eu acho que depende. Essa questão merece um pouco mais de atenção. Quer dizer, quem tem filhos sabe a diferença entre filhos, seres humanos e animais para o bem e para o mal. Agora, quem não tem filhos, como é muito comum hoje em dia, prefere ter cachorros ou gatos e aí acaba desenvolvendo uma afetividade que poderia ser aplicada para seres humanos. Na verdade, Thais, essa discussão, eu acho que ela está, ela é uma consequência do fato de que nós chegamos à conclusão que filhos e jovens são um mau negócio. E como ninguém tem coragem de assumir isso, certo? Então, fica com esse mimimi e, no final, fica tendo só cachorro e chamando cachorro de filho, como se o cachorro fosse um ser humano. Animais, Thais, são mais companheiros do que seres humanos? Não. Não. Como não, Thais? Animais não vão ao cinema com você, animais não ouvem seus desabafos, não te dão conselhos, não compartilham suas alegrias, suas tristezas. Eu fico, continuo ficando com os homens. É, eu sempre soube que você é um amante dos seres humanos. Se, agora, por favor. Não. Não. Não.